Jardim vertical é o assunto de hoje do quadro Plantar. Luan Paz, engenheiro florestal, blogueiro do TNH1, está com um convidado especial. E eu pergunto logo a você, Luan, é bom, faz bem para o ambiente ter um jardim vertical em casa, no AP? Bom dia, Douglas. Bom dia a você de casa. Eu acho muito importante você ter pelo menos um ponto verde na sua casa. E quando a gente mora num apartamento, numa casa pequena, aí a gente usa de um artifício que é muito bacana, que são os jardins verticais. E para ajudar, eu trouxe a Lívia Passos, que é paisagista, e ela entende tudo sobre os jardins verticais. Não é isso, Lívia? Lívia, bem-vinda aqui ao quadro Plantar. Vamos lá, dúvida de muita gente que está em casa. O que é que pode, que plantas eu devo ter, tipo, quando eu penso em fazer um jardim vertical na minha casa, no apartamento, no espaço pequeno, quais são as variedades que você mais recomenda, que, por exemplo, você tem aqui nesse jardim? Isso. Eu recomendo de sombra uma jiboia, que é uma planta super versátil, tá? Ela fecha muito rápido. Uma costela de adão, ela é muito bonita, as folhas são largas, é como vocês estão vendo aqui. As aglaonemas, que são, estão super bem. As andassones, que a gente também tem nesse jardim, como vocês estão vendo. As citônias e os cigônios, tá? Eles são, são plantas de jardim vertical de sombra. Lívia, você falou agora dessas plantas de sombra. Então, é possível também ter de sol, meia sombra. Isso. Qualquer espaço pode ser utilizado dentro de casa para ter jardim vertical. Algumas espécies a gente pode usar na sombra e meia sombra. E algumas espécies a gente pode usar em meia sombra e sol. Mas, todo jardim vertical, ele pode ter, pode ser de sombra, de meia sombra ou de sol, tá? O ideal é que a gente não misture sol, sombra. Isso. Para evitar que uma planta seja favorecida e a outra acaba despertando, não é isso? Isso. O ideal seria estudar qual o ambiente que você vai colocar, né? Agora, com relação à rega, eu, essas espécies, por exemplo, que você acabou de falar agora. Eu tenho que colocar água todo dia, de três em três dias. Quanto em quanto tempo eu preciso colocar água? Então, depende da desidratação. Quando o jardim, ele é de sol, você precisa colocar ele todo dia. Isso a gente indica uma irrigação, tá? Uma irrigação mais automatizada. Nesse caso, de sombra. Quando o jardim é de sombra, se ele for pequeno, você não precisa de uma irrigação. Você precisa irrigar ele uma vez na semana. Porém, a melhor forma de a gente saber se o jardim está precisando de água é o nosso dedo. É só colocar o dedo e se tiver úmido, a gente não precisa irrigar. Aí a gente espera mais um tempo para fazer irrigação manual. É aquilo que a gente chama, e a gente já fez, que é o teste do palito ou o teste do dedo. Isso, o teste do dedo. É só para verificar se tiver úmido, aí a gente espera um pouquinho mais. Se tiver seco, é hora de irrigar. O ideal também, Lívia, que você estava falando antes, é a gente colocar plantas que tenham as mesmas características próximas. Isso. Por exemplo, plantas que precisam de mais água, a gente bota junto. E plantas que precisam de menos água, a gente evita colocar no mesmo espaço, porque aí não corre o risco de a gente beneficiar um aí. Exatamente. Porque cada planta, ela toma a quantidade de água diferente da outra, né? Isso. É um ser vivo, a gente... Exatamente. Lívia, qual o principal erro das pessoas na hora de pensar, montar, bolar um jardim vertical? Elas erram o quê? Nessa mistura das espécies? Erram na mistura das espécies, na quantidade de substrato que eles vão usar, né? Porque o jardim vertical, ele pede um substrato leve e orgânico. Isso faz com que drenem melhor, entendeu? E aí funciona melhor, e as plantas, elas crescem mais rápido. Lua, qual a importância do substrato para as plantas? A importância do substrato, dos nutrientes, é... Não é só ter lá, ter lá, mas tem que cuidar, né? Exatamente, Douglas. O substrato é aquele que vai fornecer e sustentar a planta. Ele vai fornecer os nutrientes e a água e vai sustentar a planta em pé. Não é isso? E vai fazer com que ela cresça mais rápido e desenvolva. Exatamente. Agora, Lívia, eu estava vendo aqui, você utilizou essas calhas específicas para jardim vertical, não é isso? Isso. Só que existem outras formas também, caso você em casa queira, a gente pode colocar aqueles vasos, pode usar um cachepó de madeira que eu vi aqui também, não é isso? Para cada ambiente, né? A gente pode usar vários tipos de jardim vertical. Existem vários blocos, vários tipos de módulos, né? Não só esse. Pode ser de cerâmica, pode ser de cimento, pode ser de plástico. E aí, depende muito do projeto que você vai fazer, né? E do que você quer. Eu usei aqui, particularmente, porque eu gosto dessa... Porque é por questão de infiltração daqui, né? Então, eu gostei desse bloco para aqui. Mas pode ser que para outro ambiente, já seja outro tipo de bloco. Tudo vai depender, então, da característica do projeto e da sua particularidade. Do seu espaço. Pessoal, as varandas dos apartamentos são cada vez menores. A dúvida agora, para a gente fechar, eu vou de baixo acima com o jardim ou eu deixo, faço só um trecho lá no jardim vertical, se a varanda for muito pequenininha? Até o piso eu não recomendo, por conta da drenagem, entendeu? Aí, geralmente, a gente... Quando a drenagem do ralo, da varanda, ela está no cantinho, você não precisa colocar uma calha embaixo. E aí, se respingar, a água vai todinha para aquele ralo. Então, lá, se não tem o ralo, eu tenho que colocar uma calha. Isso. Você vai prestar atenção. Na sua varanda, onde você vai instalar o jardim vertical, seu ralo vai estar posicionado embaixo dele, tá? Pode ser num cantinho ou no outro. Se não tiver esse ralo, você vai precisar colocar uma calha para que a drenagem, ela vá pela calha e caia no ralo. Senão, ele vai molhar um pouquinho a sua varanda. Muito bom. Muito obrigado pelas dicas, né, Luan? Valeu, né? Exatamente. Muito obrigado, Lívia. Foi um prazer recebê-la aqui. E na próxima quinta, estamos de volta aqui no Balanço Geral Alagoas com mais um quadro Plantar! Valeu, tchau, tchau!